25 de setembro é o dia do rádio. A data é uma celebração ao aniversário, ao nascimento de Edgar Roquete Pinto, um dos primeiros a acreditar nesse meio de comunicação no Brasil. Bom, isto é história lá para o podcast Peças Raras, mas aqui eu faço menção, uma homenagem a um dos meus programas de rádio preferidos nos últimos 30 anos. Eu estou falando do Tripe FM, que comecei a acompanhar lá no início dos anos 90, quando estava na faculdade de comunicação. Mas o Tripe FM é anterior a isso. Ele estreou em 28 de agosto de 1984 na antiga 97 FM, isso quando a 97 FM aqui de São Paulo ainda era dedicada a tocar rock. Bom, o que tem de diferente no Tripe FM, que hoje está disponível em podcast nas principais plataformas, além de ser veiculado em algumas rádios em grandes capitais? O Tripe FM, quando surgiu lá em 84, ele já trazia uma entrevista que não era bem aquela coisa de perguntas e respostas mais fechadas. Era uma conversa solta entre o Paulo Lima, que é o criador aí da editora Tripe, né, que começou com o Tripe FM, e o entrevistado. Então essa marca, que hoje é muito comum nos podcasts, nos talk shows, ela já é algo essencial no Tripe FM desde 1984. E por isso, eu reverencio o Dia do Rádio, destacando um podcast que começou no rádio, continua a ser veiculado no rádio semanalmente, mas está disponível nas plataformas de podcast e traz entrevistas muito valiosas. E o legal no Tripe FM é isso também, a diversidade dos entrevistados. Nós temos pessoas de várias áreas conversando com o Paulo Lima toda semana. Bom, só para dar um exemplo, eu separei aqui um trecho de um vídeo que traz a entrevista do Léo Jaime ao Tripe FM. E ele fala sobre gordofobia, ele fala como foi cancelado num período em que sequer este termo cancelamento era usual. Então o Léo Jaime conta como passou por essa história e superou, né? Isso ele conta no programa, mas aqui um trechinho do Léo Jaime falando sobre gordofobia. Não! Era uma coisa curiosa porque eu dizia assim, nossa, minha personalidade deve ser maravilhosa, porque as pessoas só falam da minha forma física, né? Só me cancelam por causa da minha forma física. Então eu sei o que é o cancelamento. É uma coisa horrorosa, porque é um julgamento tácito. Não, o senhor acabou. Não tem que ouvir o lado dele. Entrevistas interessantes como esta com o Léo Jaime, você encontra toda semana no seu tocador de podcast preferido. Tá aí no Spotify e em outros tocadores também. E, se você preferir a moda antiga, você pode ouvir, por exemplo, aqui em São Paulo, o Tripe FM toda semana na rádio Eldorado FM. Então, na hora que você quiser, busque boas entrevistas, papos que são realmente elucidativos que nos trazem reflexões importantes no Tripe FM. O nosso destaque desta semana na Podosfera, o incrível universo dos podcasts.